Olá, boa tarde, povo de luta. Faz tempo que a gente não anda por aqui para fazer uma live, mas hoje a gente achou muito importante fazer uma conversa virtual para falar sobre a questão dos idosos do Brasil. E para falar com a gente a respeito de tudo o que tem acontecido, nós estamos aqui com os nossos convidados, a socióloga e pesquisadora de economia do envelhecimento, a minha amiga, companheira, Maria do Carmo Guido, e o Rogério Gomes, que é gestor público, integrante dos movimentos sociais, e sejam todos muito bem-vindos. O Rogério está com problema de estabilidade na internet, então, enquanto isso, que ele vai se organizando, a gente vai aqui dialogando com a Maria do Carmo. Tudo bem, Maria? Como você está? Muito bom vê-la aqui, vê-la você presencialmente também, em algumas das atividades que a gente tem de rua, e conversar sobre a questão do envelhecimento no Brasil, principalmente, vai ser muito importante. Então, queria que você desse aí o seu oi, e aí eu já vou embalar nas perguntas. Ju, olha, que bom que eu estou aqui com você, porque é um tema superimportante, e você que tem essa fabulosa comunicação com milhares de pessoas, então é uma oportunidade de levar essa pauta, né? Porque o envelhecimento não é só uma questão dos idosos, não. É uma questão de Estado, né? Portanto, é uma questão sua, que é ainda jovem, e dos mais jovens do que você, e é uma questão de Estado. E você, que agora vai para Brasília, você vai poder nos ajudar lá com as questões que são, assim, primordiais para poder o Estado abraçar essa questão da política social, da seguridade social em relação ao envelhecimento da população brasileira. Então, eu vou falar, eu sou Maria do Carmo Guido, eu sou socióloga, e eu sou aqui de São Paulo, para as pessoas que estão nos vendo de outros lugares, eu sou coordenadora do Setorial da Pessoa Idosa do PT de São Paulo, e nós estamos nessa luta aí para poder trazer essa pauta, trazer o reconhecimento da necessidade das políticas públicas para a pessoa idosa. E é muito importante, repito, que você, como parlamentar em Brasília, abraça esse tema aí, ok? Contamos com você. É bom a gente falar muito sobre isso, né? Porque até na relação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, estabeleceu que o período de 2021 a 2030 com a década do envelhecimento saudável. Aliás, deveria ser, né, Maria do Carmo? Infelizmente, isso, se continuar do jeito que está, a gente vai ter muita dificuldade. Seriam 10 anos de ação para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. Na década, a década começou já virando com uma pandemia do Covid. Antes de termos as vacinas, 75% dos óbitos do Covid-19 no Brasil foram de pessoas acima de 60 anos. Mas não poderíamos cair, e aliás, você viu, né, o que o senhor, presidente da República, falou esses dias nas entrevistas. ele o tempo todo fica tentando criar mentira e falar mentira que os problemas que estamos vivendo no Brasil não são responsabilidades da pandemia. Ou, aliás, ao contrário, que os problemas que nós estamos vivendo no Brasil são responsabilidades da pandemia ou da guerra. E as responsabilidades do governo, que infelizmente não trabalhou nem um pouquinho no início da pandemia pela vida dos brasileiros e brasileiras, que, aliás, só foram agravados pela reforma trabalhista e previdenciária, e, claro, o congelamento dos testes de gastos. Hoje, nós estamos vivendo umas eleições, eu acho, né, uma eleição que não é só da vida do PT ou a vida da nossa militância, mas é da vida do povo brasileiro. Então, a gente também tem aqui essa perspectiva de falar, sim, do Congresso Federal, mas, acima de tudo, a gente precisa pensar como nós vamos conversar e dialogar para eleger um governo Haddad, para eleger um governo Lula, para que a gente possa ter de volta tudo o que foi arrancado da gente. E os idosos, hoje, os que têm salários, que têm, aliás, não é salário, é a aposentadoria, hoje, se a gente for visualizar, são os únicos que estão tendo recurso para poder sustentar a casa, que ainda nem dá. Então, eles estão sendo muito penalizados. E os que estavam ainda para se aposentar, tiveram ataque da Previdência, a saúde, enfim. A gente precisa desenvolver programas e políticas públicas de bem-estar para o idoso. E é um todo, né, Maria do Carmo? Não é só um aspecto. Ele passa por todos os setores, saúde, educação, transporte, cultura. E a gente tem que pensar moradia e a gente tem que pensar também no que tem acontecido com a violência, né? A violência física, psicológica, a fome, a regulamentação, por exemplo, dos cuidadores, que também é um assunto que a gente tem que falar. Na relação da saúde, a gente tem que falar sobre os geriatras, que não existem tantos nas unidades básicas de saúde. Então, ir para Brasília, como deputada federal, é um compromisso intenso, né? Inclusive, com a terceira idade. Mas, eu quero dizer o seguinte, eu queria perguntar para ti um pouco sobre a economia do cuidado, né? Nas nossas famílias brasileiras, os idosos, como eu disse, são os que mais ajudam e são ajudados. E que demandam cuidados, né? E que contam muito com as políticas públicas. Como que a gente pode melhorar essa qualidade do processo de envelhecimento? Como que a gente dialoga sobre essa economia do cuidado e como a gente pode levar uma criação de uma cadeia de negócios de cuidados da pessoa idosa? Então, Maria, do Carmo, companheira, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa economia e o que você já tem trabalhado, estudado, organizado e mobilizado nas lutas para falar sobre a questão do envelhecimento. Juliana, você é muito inteligente e você já falou a pauta completa. É isso mesmo, você abordou todos os pontos, né? E antes da gente continuar a falar da economia do cuidado, você falou bem essa questão da década do envelhecimento, envelhecer bem, envelhecer saudável, o idoso, ele é um cidadão brasileiro que perdeu direito, que perdeu poder de compra, então nós estamos todos no mesmo barco. Então, é o nosso, eu não vou nem dizer o nome dele, quando ele disse que a culpa é da pandemia, etc., a culpa é da desastrosa política econômica que ele conduziu, né? E não vamos nem falar nisso aí, porque é um desastre, né? Essa inflação e para os idosos, essa inflação, ela é, ela é, assim, devastadora, porque, acho que, vamos falar um pouco da questão da seguridade social, 80% dos aposentados no Brasil, eles são aposentados do regime geral de previdência, esse número 80% é legal, e 80% desses aposentados, eles ganham uma média de 1.241 reais por mês, então você imagina como que a inflação corroeu totalmente o poder de compra dessa população, e você também já adiantou essa questão muito primordial hoje na sociedade brasileira, que a população idosa hoje, com a renda da seguridade social e com a desagregação da economia, ela é fundamental hoje para sustentar as famílias, então eu diria que a mulher idosa, Juliana, você que é uma militante feminista, mulher, a vovó, a mulher idosa, ela é uma base de sustentação da família brasileira, porque os filhos estão desempregados, não é? Então ela ganha aquela aposentadoria, que aquilo chega todo mês, ela consegue manter um mínimo ali para a família, ela segura para a filha e ser faxineira, ela vai buscar os netos na escola, etc., e nós somos maioria da população brasileira. A partir da faixa etária de 60 anos, 51% dos lares brasileiros são sustentados, chefiados por mulheres. A taxa de lares sustentados por mulher, você sabe, é alta no Brasil, chega a 48%, na faixa etária de 60 a mais, chega a 51%. Então, são os gargalos, hoje no Brasil, 16% da população é 60 a mais, é idosa. Então, os gargalos são esses que você mencionou já. Um deles é a desastrosa política econômica que corrói poder de compra da aposentadoria dos idosos. O outro, Juliana, você também já mencionou, é uma espécie de, vamos dizer, é uma reforma administrativa velada que o governo já fez em relação ao SUS, porque o SUS hoje já não é mais o SUS. Eu ontem tive uma reunião com idosos e uma senhora, ela está quase ficando cega e o SUS, ela não consegue, o prazo para uma consulta de oftalmologia é um ano. então o SUS não é mais o SUS. Então teve uma reforma administrativa velada com sucateamento do SUS e a saúde é um item assim, básico, né, do idoso, o idoso ele é consumidor de remédio de uso contínuo, nós temos diabetes, pressão alta, etc, e não existe mais uma mágica popular. Existem também insumos básicos de higiene como as fraldas geriátricas, um pacote de fralda custa 60 reais, imagina quem é que ganha 1.241 e o gás a 130 vai poder comprar, então são, olha, Juliana, a gente poderia passar aqui o tempo todo falando de miséria, mas vamos falar do que a gente precisa fazer lá, não é? Então eu sei que já é um projeto, né, do governo Lula, porque além do sucateamento do SUS, uma outra reforma administrativa velada aconteceu sorrateiramente nesse governo que foi a destruição do INSS, tá? Aqui no meu bairro, por exemplo, tinha duas agências do INSS que ficavam superlotadas, uma foi fechada, você imagina, numa condição de pandemia, de crise, etc., você fechar uma agência de acesso da população à Seguridade Social. Então, fecharam agências, não contratam funcionários, então você não consegue ter acesso à Seguridade Social. Se você chega na idade atual de se aposentar, 62 para a mulher, 65 para a homem, você não consegue, porque você não, aliás, você não consegue fazer uma perícia médica, você não consegue nada, são gargalos. Hoje nós temos mais de 3 milhões de processos parados no INSS à espera de liberação. Então, você imagina quantos aposentados. Então, você vai ter muito trabalho lá em Brasília, tá? E a gente vai muito atrás de você, porque nós vamos precisar de fazer uma... Aliás, os próprios sindicatos dos funcionários do INSS estão numa luta, né? Para ver se consegue reerguer isso aí e atender a população brasileira que precisa da Seguridade Social. E a bomba-relógio da nossa reforma da Previdência, ela está pipocando agora. Quem consegue se aposentar? Que a reforma da Previdência foi precedida da reforma trabalhista? Quem consegue demonstrar contribuição? Se você não tem dinheiro para comer, Juliana, como é que você vai gerir um processo de aposentadoria, pagar carnê? Olha o tanto de gente que eu conheço que vai ficar sem nada, dependendo totalmente da Seguridade Social. Então, hoje nós temos que ver ou o auxílio emergencial ou a renda básica do nosso companheiro Suplicy é o que vai salvar o Brasil proximamente. E você sentadinha lá em Brasília, você vai nos ajudar com isso. Mais alguma pergunta, Juliana, que te perturba e tal, que a gente possa conseguir esclarecer aqui para quem está... Sim, tem, até porque a gente sabe que nesse ano de 2019, no ano de 2019, como você mesmo tem falado, o número de idosos do Brasil chegou a 32,9 milhões. E hoje, enxergando as pesquisas do IBGE, nós somos na média de 37,7 milhões. e a expectativa de vida no Brasil, quer dizer, atingiu 76,6 anos. Mas a média da população do estado mais pobre chega a ser 8,5 anos a menos do que as regiões mais ricas, quer dizer, com mais possibilidade e mais conforto. E a população com mais de 60 anos do país já é superior à de crianças de até 9 anos de idade. e o país tem cerca de 31 milhões de idosos equivalente ao 15% da população. Quer dizer, em 2010, a gente era menos da metade, 7,3%. Além do que, 5,5 milhões de idosos moram sozinhos no Brasil, cerca de 17%. E 75% da população acima de 60 anos é responsável por pelo menos 50% dos gastos da casa. E aí vem essa pergunta próxima, Marido, quando a gente fala da economia do cuidado, a gente também tem que marçar para a moradia e os centros de cuidados. O envelhecimento saudável é um privilégio infelizmente só da elite, né? Que a população mais vulnerável tem muita dificuldade como você colocou aqui. Inclusive de conseguir medicamentos, até por conta do congelamento federal, toda a relação do estado e do município fica também sem recursos. Em que tese aqui na cidade de São Paulo, o Haddad ele pagou as dívidas de São Paulo, de todos os outros prefeitos de direita para variar, que fazem dívidas e aí pagam juros sobre juros. Então, São Paulo ainda assim tem um orçamento e tem um tesouro municipal que poderia contemplar a compra de medicinações. Em que tese, o Dória fez uma mudança significativa no estado e, por exemplo, os remédios de alto custo, ele colocou travas que hoje a gente não tem o mesmo direito que a gente tinha antes. Por quê? Porque foi para a iniciativa privada. Em falar também sobre programas específicos de moradia digna. A gente falou de saúde, a gente vai falar de moradia voltada para essa população idosa mais vulnerável. Portanto, é muito necessário que a gente crie alternativas entre elas, entre centros de cuidados, entre a relação de como que a gente enxerga também, fiscaliza, por exemplo, serviços públicos ou privados, que a gente já vê também tem muita dificuldade quando também não tem fiscalização da prefeitura. Eu sei que essa pergunta era para o nosso companheiro Rogério, mas como ele estava com problema de conexão, eu sei que você também fala também sobre isso e aí eu queria saber o que você pode nos falar sobre esses centros de cuidados. E, por último, estou mais faladeira do que você, mas eu acho que o Haddad fez uma construção quando foi prefeito da cidade de São Paulo que você acompanhou de perto, que é o centro do dia, a URSS, que é um espaço organizado para a terceira idade e que foram só feitos no período do Haddad e ficou e nunca mais avançou. Então, como que você enxerga essa política que é vinculada na assistência social, uma parte de recurso municipal, e como que a gente também avança quando a gente conseguir chegar na Câmara Federal? Muito bom, Juliana. Então, sobre a economia do cuidado, o cuidado com a pessoa idosa, ele, teoricamente, é um tripé. É o Estado, é a família e é a iniciativa privada. Conforme você falou, quem tem recurso não fica sem cuidado, porque aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nas grandes capitais, nós temos os melhores recursos do mundo para tratar da longevidade, para acompanhar, etc, etc. A pessoa que está lá no Planalto, eu não vou nem falar o nome dele, em um dos seus famosos pronunciamentos, ele diz que quem tem que cuidar do idoso é a família, só que a família não tem condição de cuidar nem dela mesmo, então você tocou em um ponto muito importante, que é o ponto, a questão dos cuidadores, que isso é um problema, é uma questão urgente para ser abordada. O programa do Haddad, ele foi lançado no dia 22, e nós trabalhamos nessa questão do envelhecimento, ele prevê o envelhecimento, e isso que você chama de URSE, Centro Dia, Núcleos de Convivência, etc, e as residências, as instituições de longa permanência para idosos, que a gente chama de rede de atendimento, está previsto assim, é primordial no programa do Haddad, tá? Então, foi muito bem debatido, foi estudado isso aí, então ele tem, ele tem proposta para aumentar a rede de ILPIs, as URSEs, e tudo mais, que vai trazer benefícios para a pessoa idosa. E, inclusive, ontem também eu estava em uma reunião numa URSE, por exemplo, eles nem perguntam se você tem recurso para entrar, se você não tem, você pode entrar também, não tem esse recorte, isso é uma questão para a gente ver, né? Então, essa economia do cuidado, ela tem esse tripé, e nós estamos precisando, nós, os idosos do Brasil, estamos precisando de que o Estado, o neoliberalismo, ele seja colocado de lado nesse momento, inclusive o próprio programa do Haddad e o programa do Lula também, eu não sei todo como é que está, mas eles estão prevendo um período de emergencial, né? Para acabar com a fome, para acabar com o desemprego, para acabar com essa essa perda de direitos que esse neoliberalismo exacerbado, esse neo-neoliberalismo reduziu a população brasileira. Então, tem um, tem uma fase de rescue, como chamam os ingleses, né? Vamos socorrer primeiro e depois entrar com a política, mas a política do cuidado, ela, ela gera receita, porque ela não só, a política do cuidado com a pessoa idosa, ela tem, assim, um estigma de que é só, só, é só só despesa, só despesa. Não, gera receita. Então, hoje você tem muitos profissionais, nós precisamos, você, nós vamos contar com você lá, para ajudar nessa batalha da profissionalização, da reconhecimento da profissão de cuidador, que é a profissão que mais cresce no Brasil hoje, Juliana. se ela tivesse, ela, aliás, esse projeto tramitou na Câmara um projeto muito bonito e assim que esse senhor que está lá no Planalto, ele assumiu, o projeto estava pronto, bonito, para ele sancionar a profissão de cuidador, ele vetou, assim, vetou por vetar, tá? E deu um prejuízo enorme, porque logo em seguida veio a pandemia, se essas cuidadoras, esses cuidadores estivessem com a profissão reconhecida, por exemplo, teriam morrido menos, porque eles seriam beneficiados como trabalhadores da saúde, né? Então, nós temos muito o que fazer, e economia do cuidado, ela gira recursos, ela, e com essa questão da transição demográfica, tem alguém que já colocou ali, a Cidinha, diz que lá em Porto Alegre, 60 a mais, já é maior, a faixa de 60 a mais, já é mais numerosa do que a de 0,9. Daqui a menos de oito anos, no Brasil inteiro, essa faixa de 60 a mais, será mais numerosa, a Cidinha voltou aí, do que a faixa de 0,16. Então, a questão do envelhecimento é uma questão de Estado, nós vamos ter que transferir recursos, de outros, deslocar recursos para poder verificar. e o idoso, ele vai ter um papel importante no mercado de trabalho, nós precisamos tratar não só da habitação, Juliana, é que no caso do idoso, é habitação social, você não pode construir casas e dar uma, enfim, dar uma propriedade para o idoso, ela tem que ser sempre do Estado para o aluguel social, porque assim que esse idoso morrer, o nosso horizonte é menor, ele passa para outro idoso e não para os filhos. Você falou na desigualdade, aqui em São Paulo, a desigualdade, por exemplo, o idoso dos jardins, a expectativa de vida dele supera 80 anos. O idoso lá de Cidade Ademar, Marcilac, etc., muitas vezes não chega a 60, para você ver como tem 20 anos de diferença. Então, muito investimento tem que ser feito e temos que trabalhar muito nisso aí, tem muitas variáveis que interferem nessa questão do envelhecimento no Brasil. E nós contamos com você lá em Brasil. Mais uma. mais alguma questão? Você já falou tudo, né, Juniana? Não, acho que falar sobre a questão do envelhecimento e das políticas públicas que existem para isso, Maria do Carmo, não é todo mundo que tem conhecimento, por exemplo, que o Haddad fez o Centro Dia, que já existe o Centro de Convivência do Idoso, que isso foi ainda na época de gestão, quando a Luísa Andina estava no PT e iniciou na assistência social, que é onde o idoso poderia ficar uma parte, um período do dia, né, dialogando, conversando, fazendo atividades físicas e culturais e até de esporte, né, a gente tem um, isso é um projeto de lei que eu fiz aqui em São Paulo, que é os jogos da terceira idade que começou em São Paulo, especificamente São Mateus, e depois ele acabou indo para todas as que acontece todo ano, né, claro que na período da pandemia ficou afastado, mas esse ano vai ter, depois de todo mundo tomar a vacina direitinho, enfim, então existe ainda uma estruturação de uma política pública pensada, desde assistência social, desde saúde, desde aposentadoria, moradia, que foram construções de muita luta popular, né, Maria do Carmo, não veio nada também assim, olha, o pessoal acordou e vamos resolver fazer as coisas para a terceira idade. E eu acho que, ah, e tem um outro programa na saúde que eu acho, que não sei se você pode explicar para as pessoas, que é o projeto PAI, que também foi, que eu acho, um projeto, eu me emocionei, assim, quando esse projeto foi em prática na área da saúde. Você não quer falar um pouquinho dele? Olha, Juliana, você tem razão, a gente que está sempre na área, você fala siglas, USSE, PAI, Centro Dia, a gente acha que todo mundo sabe, mas vamos falar dessa rede de atendimento e o projeto PAI é um projeto extremamente exitoso, tá? E hoje eu tive um debate aí, num determinado grupo, a prefeitura faz umas propagandas, né? Mas eu não sei se você, nem falo você, mas assim, quem leu, quem estudou o programa de metas da prefeitura de São Paulo de 2021 até 2024, vai ver lá no documento que é zero investimento no PAI, nas ILPIs, nas URSS, então vamos falar sobre eles. O PAI é um programa muito exitoso, é um programa de acompanhamento de idosos. Você falou que muitos idosos vivem sozinhos e vivem mesmo e cada dia aumenta mais esse número de idosos sozinhos aqui na cidade de São Paulo. E esses idosos, dependendo da condição de fragilidade deles, eles precisam de ajuda, né? Então o programa PAI, ele tem três graus de ajuda, tem a ajuda que vai uma vez por semana. O programa PAI é um grupo multiprofissional, intersetorial, então nós temos médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, e é identificado no território, cada território teria, o ideal seria cada território teria o seu programa PAI, então faz uma busca ativa e identifica quais são os idosos que estão necessitando de ajuda para poder fazer uma alimentação, limpar a casa, até esse tipo de coisa, dar a medicação, trocar, trocar, botar a falda, dar banho, etc. Então existem quatro níveis, existem aqueles que estão fragilizados, que precisam de quatro visitas dos atendentes do programa PAI por semana, aqueles que precisam de três e os que precisam de duas, então é um programa exitoso, maravilhoso, ele tem que ser estendido a todos os municípios, e aí nós vamos falar agora, por exemplo, do Centro Dia, o Centro Dia também é um programa perfeito, muitos idosos que têm família, por exemplo, uma família que o pai, a mãe, precisam de passar o dia inteiro trabalhando, pegando condução, etc. O idoso, com um pouco de fragilidade ou não, ele não, às vezes, não tem condição de passar o dia sozinho, e no Centro Dia o idoso vai das sete horas da manhã até as sete horas da noite, onde ele recebe cinco refeições, medicamentos, higiene, e tem Centro Dia que eu soube que até lava roupa de alguns idosos, tá? O ideal também, muitos Centro Dia, a gente que está na militância, a gente sabe que eles não têm, eles têm direito ao transporte sanitário, né, que seria, cada Centro Dia deveria ter uma ou mais vans para pegar e levar os idosos que não têm condição de pegar uma condução para chegar até lá, então, é um equipamento social para a pessoa idosa, perfeito. Nós estamos propondo no programa do Haddad, tem um outro equipamento importante para a pessoa idosa que faz muita diferença, que é o núcleo de convivência do idoso, que é o NCI, tá? O NCI atualmente, você conhece, não é, Juliana? O NCI, ele, ele, ele é, ele é meio período, seis a oito, seis horas, quatro horas, tá? E o NCI, ele não fornece uma refeição para o idoso, fornece no máximo um lanche. Então, o programa do Haddad, ele está propondo que os NCIs atuem com oito horas, tá? E que para mitigar a questão da grave questão da insegurança alimentar da população idosa, insegurança média, insegurança grave, os NCIs passem a oferecer uma refeição, tipo um almoço, né? Um café da manhã, um almoço e um lanche da tarde. Isso vai ser super importante para ajudar a mitigar a questão da insegurança alimentar do idoso. Então, isso é uma, é um diferencial que o programa do Haddad estão oferecendo, tá? E tem as famosas ILPIs, Juliana, que quem trabalha com a população idosa, esse é o equipamento para essa população que eu, me comove, sabe? Porque, como a família brasileira, a sociedade brasileira, está totalmente sem recursos, desestruturada, muitos idosos que estão com deficiência cognitiva, né? a gente nem fala demência hoje, que é pesado, deficiência cognitiva, a família não tem infraestrutura econômica, nenhum tipo de infraestrutura para tomar conta desses idosos, e eles já estão precisando de cuidados intensos, né? Então, vão para as ILPIs, que é as instituições de longa permanência para a pessoa idosa, é uma residência oficial, é um equipamento muito caro, Juliana, porque a ILPI, ela é uma residência, ela é um equipamento de saúde, né? Porque ela precisa ter médico para poder ministrar tratamento, Alzheimer e outras doenças, né? Tem cadeirantes, tem pessoas que estão acamadas, sem mobilidade nenhuma, então é um equipamento muito caro, a pessoa mora lá, é uma moradia permanente. Então, as ILPIs estão pedindo socorro, Juliana, pedindo socorro, tá? Porque a família está desestruturada, a sociedade está pobre e os idosos têm que ter um lugar para ir. Então, as ILPIs estão fazendo, sabe, principalmente essas ILPIs filantrópicas, estão fazendo um trabalho heróico de segurar idosos pobres e a gente vê muito abandono. Uma outra questão que você mencionou, Juliana, muito importante nesse momento de crise, de pandemia, é o aumento da violência contra a pessoa idosa, principalmente a violência patrimonial. O que a gente tem visto muito aí? o idoso tem aquele seu cartãozinho do SUS, onde ele vai pegar a aposentadoria, então esse cartão é sequestrado por membros da família, filhos, netos, etc. Eles vão lá e recebem o benefício do idoso e confina o idoso num quartinho, submete o idoso a uma condição de vida degradante e usufrui desse patrimônio. os que tem mais que o patrimônio da seguridade social. Então essa é uma modalidade de violência muito comum hoje em dia. E os que tem patrimônio tem outras modalidades de violência onde a família está obrigando esses idosos a fazer transferência de patrimônio. Então são muitas as modalidades. E a violência dos maltratos, sequestra a aposentadoria, não dá alimentação, não dá remédio. Então é muito gravoso tudo isso. Então acho que eu já falei dessa rede de atendimento que o nosso programa do Haddad está prevendo, está prevendo muito investimento nas ILPIs e está prevendo investimento no idoso, população idosa em situação de rua, que também está aumentando. População de rua, as estatísticas oficiais falam 30, 40 mil, mas esse pessoal nosso, do nosso partido que estuda isso aí, fala em 60 mil. Então quando faz frio aqui em São Paulo a gente sempre ouve aquela notícia de que um idoso morreu de hipotermia. Então temos também que tratar dessa população, que é uma população que está mais fragilizada, a gente tem que ter centro de acolhimento. Enfim, os problemas sociais no nosso país eles são muitos e você que está aí na luta, na periferia, juntamente com a população, você sabe muito bem disso. A cultura, a Clarice, Clarice, nossa, eu estou sem óculos, Clarice, Clarice Goldberg, ela está perguntando sobre cultura para a pessoa idosa. O nosso programa também, o programa ideal para a pessoa idosa é promover cultura para a pessoa idosa, porque nem todos os idosos estão em situação de fragilidade. Eu, por exemplo, sou uma idosa que ainda posso usufruir da cultura, né? Eu e tantos outros idosos que ainda estamos em situação de que a gente pode se locomover e usufruir da cultura, né? Então, cultura, espetáculos de arte, de dança, de teatro, e aqui na cidade de São Paulo a gente tem o privilégio de ter os céus, né, Juliana? Você conhece bem esse equipamento céu. O céu foi muito importante nos nossos outros governos. tem muito... Eu já fui em ótimas peças de teatro aqui no Seu Albutantã, que tem um belo teatro gratuito para a pessoa idosa. Então, a cultura faz parte, né? Cultura e o esporte, como você falou, o jovem, os jogos dos idosos estão sendo atualmente revitalizados. Então, é importante que o idoso pratique esporte, porque faz parte do envelhecimento saudável, né? Faz parte da competição e faz parte do convívio entre os idosos. Você quer falar, Juliana? Pode falar disso. Sim, a gente já está, já deu os nossos 40 minutinhos. Eu estimulei, Maria do Carmo, para falar sobre essas políticas públicas, porque a sociedade, ela não enxerga que existem direitos que foram adquiridos, equipamentos públicos que foram construídos, e que a gente tem que exigir que isso funcione e amplie, né? Principalmente nesse período que a gente está vivendo uma extrema miséria, fome, desemprego, né? Tudo aquilo que é com muita dificuldade para poder viver e sobreviver. Então, esses projetos sempre foram pensados na relação de quando éramos partidos progressistas do PT. Foram todos pavimentados nessa relação e foram estruturados para isso. E que acontece quando chegam governos que não entendem que isso é uma política pública que está na Constituição, é legislação, retiram, né? O orçamento ou diminuem o tipo de serviço. Então, é por isso que a gente precisa voltar com Lula, é por isso que a gente precisa trabalhar para trazer o Haddad a governar esse estado de São Paulo e a gente está nesse compromisso enquanto candidata a deputada federal com a política de envelhecimento que está subsidiada em várias secretarias ou em vários temas e que ela, acima de tudo, precisa ter orçamento. Então, Maria do Carmo, muitíssimo obrigada pela sua oportunidade, essa conversa, esse bate-papo, porque nem, não estamos falando sobre isso, a gente não, não dialoga sobre o que vai ser do futuro, nem do que é o presente, do que a gente tem, mas o do quanto no futuro a gente vai precisar ter mais políticas públicas voltadas para a política do envelhecimento. então, a gratidão por essa oportunidade de fala e de diálogo e eu já queria que você já se despedisse aqui do nosso público. E você que está nos assistindo, gente, curta, compartilhe a nossa live para poder, as informações chegarem para o maior número de pessoas. Então, a gente conta com vocês também para curtir, compartilhar e comentar. Maria do Carmo. Juliana, eu tenho, volto a agradecer a você, a oportunidade de discutir esse tema fundamental na sociedade brasileira, porque você tem um grande alcance, todo mundo sabe disso, então, hoje, alguns, bastante, tem bastante gente, eu vejo aqui o seu chat bem movimentado, tomou conhecimento dessa questão premente na sociedade, então, eu agradeço e eu me coloco aqui à disposição, eu sou uma militante dessa causa, tá? E eu estou aí nessa política para fazer com que o nosso governo do Estado e que o governo do presidente Lula tenha parlamentares como você e como outros companheiros, né? Da sua qualidade, porque tudo depende de investimento, né, Juliana? um governante em uma instância ele governa sozinho, então, é necessário que tenha muita gente como você lá em Brasília, que tenha muita gente como você aqui na LESP e na Câmara Municipal, então, é importante essa questão, agradeço, tá, oportunidade de estar aqui dialogando com você sobre esse tema, tá? Então, um abração para todos. Manda um beijo, hein? Um beijo, Maria do Carmo, muito obrigada e com certeza tudo que está aqui falado é, inclusive, um compromisso e o nosso grupo de idosos da campanha, Juliana Cardoso, Lula e Haddad, mas especificamente do mandato, são todas essas propostas das áreas de trabalho e projetos de lei e ele envolve a moradia, a saúde, o trabalho, a educação, a cultura, ele envolve tudo aquilo que a gente consiga, de fato, revogar as leis que foram construídas contra a população e a classe trabalhadora, mas acima de tudo da terceira idade, tanto trabalhistas e previdenciária, mas acima de tudo congelamento de orçamento. Então, vamos junto misturado e vamos junto com Lula e Haddad, gente, um beijo, um beijo Maria do Carmo, fiquem bem, se cuidem, tchau, tchau, obrigada aí pela oportunidade de conversa e bate-papo.